Ah, rapaz, foi? Aonde foi isso daí, cara? Claro que é isso aqui, o repórter Mike Medeiro faz a cobertura da festa Loucos por Forró, que aconteceu sábado na superia Fernanda. Ele teve um primeiro que ele mochou, não foi? Você já viu um cara louco e apaixonado por Forró? Nós mostramos aqui com o Mike. Olha de novo, mas é outra festa. Veja aí, vamos lá. No último final de semana aconteceu uma grande festa que agitou a área em Taquibacanga. Festa Loucos por Forró, que aconteceu na choveria Fernando, no Anjo da Guarda. Duas bandas de forró agitaram a galera. A primeira banda foi o forró Esfregue Dance, com o tirador de onda de El França e Eleuma Delícia. A primeira banda foi o forró Esfregue Dance, com o tirador de onda de El França e Eleuma Delícia, com o tirador de onda de El França e Eleuma Delícia. Festa Loucos por Forró 2ª edição aqui no Anjo da Guarda, a choveria Fernando. Estou aqui com um casal que está curtindo a festa e vocês já dançaram muito forró hoje? Sim, dançaram muito forró, o show está massa, muito bacana. Parabéns a todo mundo, Esfregue Dance, parabéns a você aqui. Gostou do forró Esfregue Dance? Gostou do forró, muito amo, adoro, ótimo, maravilhoso. Loucos por Forró é a festa mais top da Itaquibacanga. Hoje está parando a Itaquibacanga. Pode perceber que a chouperia está lotada. E a gente só tem que dar a agradecer ao rei da mídia, agradecer ao Fernando da Chouperia. Eu tenho abrido espaço para que possa ser resgirada essa festa. A nossa Itaquibacanga é desvalorizada, mas tem cultura. O rei da mídia veio tomando essa parceria com o Fernando da Chouperia. E é sucesso total, é sucesso garantido. Loucos por Forró, que venha o Loucos por Forró 3. Loucos por Forró, que venha o Loucos por Forró. A segunda banda foi Igor Costa e Forró de Peso, que já chegou com muita animação. Igor Costa, com o repertório atualizado, levou a galera à loucura. Agora fica aí de camarote de... Vou te mandar balada, vou só dar um virose. E você de bombeira, serenina, geladeira. Agora fica aí de camarote de... Vou te mandar balada, vou só dar um virose. E você de bombeira, serenina, geladeira. Foi uma linda festa e a galera não parava de dançar. Saiba que esse é a linda festa. E a linda festa é a linda mãe que não quer nascer. E pra ficar melhor, não podia faltar o tradicional concurso de forró, valendo prêmios. Loucos por Forró, minha irmã! Mais de mil e quinhentas pessoas de vários bairros da cidade prestigiaram a festa Loucos por Forró 2. A festa Loucos por Forró é uma festa realizada pela empresa Rei da Mídia Eventos. E nesta edição teve parceria com estampo e brindes Comunicação Visual. O Rei da Mídia agradece a todos que participaram deste grande evento. Valeu! A gente se encontra em mais uma grande festa!